Hoje eu vou mostrar um dos melhores jogos de Naruto que, bom, vai te surpreender e muito E cara, eu vou te provar que esse aqui é um dos melhores jogos, véi Olha essa luta aqui, por exemplo Esse aqui é uma luta média do jogo E quando eu falo média, é média mesmo, mano Realmente média O combate é muito insano Claro que tem alguns bugs porque ainda tá em teste Mas eu prometo que você vai se divertir nesse vídeo Vou mostrar tudo e mais um pouco desse jogo, véi Ai, se inscreve Cara, tô aqui no jogo e, mano, olha que irado, véi Tem aqui o KG Spin, rapaziada E aqui, véi, deve ser onde a gente deve customizar e dar Spin aqui no nosso boneco Eu já fiz meu boneco de antemão e eu fiz ele baseado no Shisui, tá? Os cabelos são todos de Naruto Tem aqui também o cabelo do Hoki Lee Eu vou só mudar essa camisa aqui Eu vou, sei lá, essa daqui que eu acho mais clean E cara, tem várias Ginkai aqui, ó Basicamente tem todas essas, cara E são muito iradas, véi E o que eu quero pegar aqui são as míticas Na verdade, eu vou mostrar a maioria aqui pra vocês Vou dar um Spinzinho aqui Eu já tô com uma mítica, tá? Do Madara, mas relaxa Eu tô no teste, então tudo que eu tenho aqui vai ser resetado Uh, peguei a Black Lightning Vamos testar ela aqui, véi E esse aqui, ó É o mapa do jogo Muito irado, né? Eu vou mostrar uma coisa bem mais irada pra vocês Isso aqui é um Battlegrounds, certo? E uma coisa que é legal no Battlegrounds Que não tem na maioria dos Battlegrounds São... Maestria, mano Nenhum Battlegrounds tem maestria Esse aqui tem Você tem que culpar a maestria do seu elemento Pra você ficar mais e mais forte Olha esse daqui Esses são os poderes aqui de alguns dos meus elementos Bom, eu liberei aqui todos os meus poderes, tá? Da minha Genkai que eu vou mostrar pra vocês, mano Tô comprando aqui Você tem que comprar Então você tem que jogar o jogo, sim E já era Liberei tudo aqui, véi Eu tô quase upando aqui pro level 20 Que eu acho que é o level máximo aqui da minha Genkai E vou mostrar uma coisa insana aqui pra vocês, tá? Aí, pronto Peguei aqui todos os poderes aqui do meu elemento e da minha Genkai Olha o Carregar de Chakra, tá? Eu vou gastar a Chakra aqui Uh, Tornado, que irado Deixa eu ver agora o Z, como que é? Ah, o Z é legalzinho E o X a gente meio que ganha uma vidinha, tipo isso E olha agora o Carregar Chakra, mano Olha que irado Enfim, chega disso Vamos agora mostrar os poderes aqui dessa Genkai Primeiro tem o Light Burr Que é, é um Light, né? Daí também tem o Lighting Beans Que é, é legal também O Lighting Barrage Nossa, o Lighting Barrage parece ser muito OP Olha isso Parece que onde eu miro ele vai, é isso? Acho que é tipo isso Tem o Lighting Smash É, são ataques bem rápidos, eu achei, velho Muito rápidos O que é bom Ah, e vai achando que não tem mais tirantes Genkais Tem sim Inclusive tem várias missõezinhas aqui Pra você pegar o level máximo aqui E vai te dar dinheiro pra você pegar outras Genkais Falou bem que o valor aqui pode mudar, né? Quando lançar o jogo E o jogo também já tá aberto pra beta teste, mano Você pode entrar e testar E agora que eu já testei aqui a Genkai que eu peguei no Spin Vamos testar uma diferente Cara, outra Genkai aqui muito irada Que eu acabei de pegar É a do Madara Mano, a Genkai da Madara é uma das melhores Genkai de todas Olha isso daqui, mano Olha o meteoro ali atrás, mano Vindo, velho Mano, isso aqui é muito irado, tá? Ah, Treba Mas o meu PC é ruim e não vai rodar E tu vem aqui em 7 e desativar Shadows Pronto, gera O seu PC vai rodar, velho Pode ficar tranquilo Esse jogo é muito bem otimizado Eu vou ligar porque o meu tá rodando aqui tranquilo Eu acho muito lindo, velho Deixa eu mostrar de novo aqui os poderes Que vocês não viram direito, eu acho Esse é o 3zinho aqui, mano Os meteoros Esse daqui é muito quebrado pra combo, tá? Daí tem aqui o segundo Que é meio que um agarre E também tem a ult, mano Só que a ult é muito irada Eu vou ter que mostrar em alguma coisa Sei lá, no dame aqui Deixa eu ver aqui se nesse damezinho aqui Vai pegar, mano Não, não vai pegar Tem que ser em player mesmo Ah, só que detalhe No mesmo tempo que é bom Gasta muito o chakra E, bom Eu consegui já recarregar tudo aqui bonitinho de novo Deixa eu procurar pessoas Aproveitando que eles estão fazendo um team metal No caso Essa rapaziada aqui Bom, eu pedi pro maninho aqui Deixar eu testar nele, velho E eu vou usar aqui, velho Olha que irado ultimate do Madara, mano Cara, olha Mano, não tem jeito Esse vai ser um dos melhores jogos de... Mano, esquece Esquece no Black 3 Não, brincadeira Mas esse jogo tá muito lindo, mano Muito, muito lindo, velho Caraca, mano Que irado esse jogo, mano Não tirou muita vida Porém, foi muito legal, mano Cara, um que eu não posso deixar de testar É o Jacin O Deus, Jacin Deixa eu já ir liberando aqui todos os ataques, mano Eu não vou mostrar todos os poderes, tá? Até porque o jogo tá em teste ainda E o dono vai ficar bravo comigo Ah, e o chat aqui é todo traduzido, tá? Como vocês estão vendo aqui, mano A galera tá falando português Mas eles são gringos Então, cuidado quando você vir falar inglês, tá ligado? Espera ver se os caras são brasileiros ou gringos Isso, claro, só quando o jogo for aberto, né? Enfim, vamos testar aqui os poderes Eu acho que não vai funcionar Porque eu preciso de sangue Tá, tem um que é o Jacin Trap Tem o 2 aqui que eu meio que ganho vida O 3 e o Lorde Esquim Mas eu acho que pra tudo isso Eu preciso dar no mínimo um dano Calma, então o Jacin é literalmente eu levar dano Tá, beleza Vou ter que testar Ih, mano, tem um cara aqui me batendo, mano O cara acha que vai ficar assim, mano Deixa eu usar aqui os meus poderes, né, mano Que eu não manjo muito E... Oh, pior que eu combei ele aqui Bonito, véi Eu combei ele aqui bonito, véi Caraca, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas que tá dando certo Tá dando certo, véi Eu não sei o que eu vi Mano, o Jacin é muito OP O Jacin é muito, muito OP, véi Eu não tô perdendo vida Cara, que roubado, mano O que ele fez agora comigo? Mano, tá Do nada eu comecei a entrar numa luta aqui Não sei porquê Mas eu entrei numa luta Deixa eu carregar o meu chakra E o cara tá apanhando pra outro Que foi meio time defender, eu acho Ah, e um foi eliminado, né Eu acho que isso foi um pouquinho Da demonstração do PVP do jogo E cara, o Jacin é muito roubado Eu não perdi quase nada de vida Ah, então você é assim Uh, beleza Ele caiu aqui na meia trap do Jacin O cara tá vendo o PVP de cima de novo Se ele vir, ele vai apanhar, mano Se ele vir, ele vai... Oh, oh, eita Tá, ele caiu no Jacin trap E agora eu vou ter que usar esse daqui, ó Beleza Ele tá batendo no cara errado, eu acho Tá todo mundo indo atrás dele, velho E olha aqui um pouquinho dos poderes, mano O Itachi aqui, por exemplo Uh, tô apanhando aqui Eu vou bater nesse Naruto aqui, velho Eu vou bater muito nesse Naruto, velho Deixa eu usar aqui um pouquinho do Lord Jacin, né, mano Eu tire... Ih, os caras atacou Meteoro Nossa, o Meteoro pega muito Mas o Jacin é muito bom, mano Eu não tô perdendo vida E pelo visto é todo mundo contra o Kakarot, velho Que é meio que o dono do jogo Meu Deus, o cara usou o Ultimate Todo tubo Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que que é isso, mano? Ai, ai Meu Deus, que irado E é Meteoro Pocano, velho Ah, eu entendi agora como que é o meu primeiro, velho Eu faço meio que uma trepezinha Tá, eu acho que eu entendi um pouco Mas só um pouco mesmo Eu acho que se eu morrer Será que eu fico naquele modo do Lord Jacin, mano? Deixa eu derrotar esse cara aqui só de brincadeira, mano E... Tá, eu morri? É isso? Não, não morri Perfeito Ver se eu já... Aqui o meu counter E... Deu certo Eu acho que eu vou matar esse cara aqui, velho Ou não Ih, matei Derrotei Foi bem fácil Deixa eu carregar agora o meu chakra Porque eu perdi vida pra caramba Que recompensa pro vermelho Que isso? Que isso? Olha como o vermelho tá, velho Cara, que... Olha os poderes Que que o cara tá fazendo, velho Tá Eu acho que é o suficiente Pra mostrar que o jogo é muito bom Se inscreve aí Entra no meu grupo do Roblox Meu Deus, meu Deus Calma Tá, depois disso você se inscreve